Salve, salve galera! Vamos pra mais um exercíciozinho aí de mecânica, beleza? De Lazy de Newton, do Ida também, Ida de 99. Vamos estudar um pouco esse negócio aí, discutir o que tá rolando. Então, pausa o vídeo, a questãozinha aparece na tela, você pensa um pouco aí, reflete e chega aí pra gente desembolar ela. Vamos lá galera, olha o que tá rolando aí. Tem um pêndulo aqui, beleza? Então esse fio aqui tá bem frouxo, né? Não tá totalmente tensionado. Eu largo ele daqui, esse cara começa a rolar, 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 pum. Daqui ele perde contato com o plano. Então ele vai começar a oscilar assim, ó. Beleza? Então ele começa a um movimento circular aqui, assim, né? Então, o movimento ele é a partir daqui, esses três aqui. Então aqui, ó, o fio ficou totalmente tensionado e o cara perdeu o contato com o plano. O que isso significa pra gente fisicamente? A normal aqui vale zero. Esse cara aqui tá quase descolando desse plano aqui, ele tá pra perder o contato. É o que a gente chama de iminência de perder o contato. Apareceu essa palavra, primeira coisa que você tem que lembrar. A normal foi pra zero. Iminência de perder o contato é isso aí. Qual que é a força de contato aqui entre os caras? É normal. Se não tá tendo mais contato, não tem mais normal. Então as forças que estão atuando nesse cara são só duas. É a tração do fio. Então tem uma tração aqui. Tração. E o peso do camarada? O peso do camarada. Então aqui, ó. Vamos colocar até o centro de massa aqui assim. Beleza. E um peso atuando aqui assim, ó. Beleza. P. Show! O que a gente pode escrever? Podemos escrever o seguinte. Esse cara aqui, a partir de agora, vai entrar no movimento circular. Tem que ter uma resultante centrípeta apontando pro centro. Não é isso? Dinâmica no movimento circular. Então eu vou decompor as forças em quais eixos? Sempre um eixo radial. Um eixo na direção do centro. E outro eixo é o tangencial. Demorou? Então nós vamos decompor essas forças nesses dois eixos aqui, ó. No eixo que aponta pro centro. O eixo radial. E o eixo que faz 90 graus com ele. Então seria aqui, ó. O eixo tangente, né, aqui, ó. A direção da tangente. Beleza. Esse eixo nem vai ser tão relevante pra gente, não. O que a gente pode fazer? Plano inclinado, né, pessoal? Aqui seria qual ângulo? Aqui seria o ângulozinho alfa, né? O plano tá bem inclinado aqui, tá difícil de ver. Mas... Ai, desculpa, né? O ângulo alfa tá aqui, né? Num plano inclinado, o que que sempre rola? O ângulo do plano aqui, ó, horizontal, sempre aparece entre o peso e é normal, né? Beleza. A gente já fez isso em vídeos anteriores. Ok. Então eu posso pegar... Vou colocar de amarelo aqui, ó. Essa componente do peso aqui, na direção radial. Vai valer quanto? P vezes o cosseno de alfa. Porque é a componente adjacente a alfa. Teria uma componente aqui também, que não vai nem interessar muita gente, não. Ela seria o p seno de alfa. Porque seno é o cara que tá oposto ao ângulo alfa. Então, na verdade, o que que tá acontecendo? De novo, peso já nem existe mais, né? Já decompos e tô interpretando ele como sendo composto, né? Como sendo a soma vetorial dessas duas componentes em amarelo. Então, são duas equações que eu tenho que escrever. Primeiro, na direção radial, quem tem que ser maior? O T ou o P por seno? O T. Justamente a resultante dessas forças tem que apontar pro centro, que vai ser minha resultante centrípeta. Ok. E aqui na direção tangencial? Na direção tangencial, esse cara aqui vai ser responsável pela aceleração tangencial. Então, vai fazer a velocidade do cara aumentar em módulo. Então, nessa direção eu tenho uma resultante, que é a resultante centrípeta. Que é responsável pela velocidade variar em direção e sentido. Beleza? E nessa direção tangencial, eu tenho uma resultante, que é a resultante tangencial, que vai ser responsável pela aceleração tangencial. Que faz o quê? Varia o módulo do vetor. Aumenta ou diminui ele. No caso aqui, vai aumentar, vai acelerar o cara. O cara vai ganhar cada vez mais velocidade. Beleza? Então, vamos montar essas duas equações? Então, a primeira delas é essa aqui, ó. Na direção centro, né? Então, minha resultante centrípeta vai ser justamente T. menos P, cosseno de alfa. Beleza. O que é a minha resultante centrípeta, hein? mV ao quadrado, dividido pelo raio, que é L. Esse tamanho do fio, ele deu lá. L. O raio desse movimento vai ser o próprio comprimento do fio. Isso tem que ser igual a T, menos mg, cosseno alfa. Posso passar esse tempo lá somando, hein? Então, minha tração é gravada pelo quê? Que é o que ele está querendo, né? mV2 sobre L. Mais mg, cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Então, vou guardar isso aqui e vamos melhorar essa expressão. Minha resposta é isso daí. Eu tenho só que mexer para chegar do jeito que está na alternativa. Eu poderia escrever essa segunda equação? Ela não vai me interessar muito, não. Vou escrever até aqui embaixo. Se eu quisesse, do mesmo jeito que eu falei que a resultante centrípeta tem que ser... A que está para dentro, mas a que está para fora. A resultante torrencial aqui, ó. A força resultante da direção torrencial é a massa vezes a aceleração torrencial. Quem que é essa força resultante da direção torrencial? É P seno. É mg seno. mg seno é igual a m vezes a aceleração torrencial. Quanto que seria a aceleração torrencial desse cara? G seno é a mesma aceleração de quem desce um plano inclinado. Esse cara não está assim, rolando ao longo do plano? Aqui ele está na iminência de perder contato. A aceleração dele é g seno. Beleza? Mas isso não vai importar para a gente não, tá? Eu quero nesse instante aqui, preciso saber o seguinte. Quanto que vale essa velocidade? Quanto que vale essa velocidade? Posso fazer uma conservaçãozinha da energia. Então, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos fazer da seguinte maneira, ó. Então vou fechar um triângulozinho aqui, ó. Então um triângulo retângulo, beleza? Aqui também é um ângulo alfa, olha só. Ângulos correspondentes, geometria plana. Esse ângulo é igual a esse ângulo. Então eu tenho duas grandezas aqui, ó. Aqui eu tenho um H, beleza? E aqui foi dado. Ele deu esse ponteiroso que vale D, que é a distância percorrida. O meu triângulo é esse aqui, então, ó. Aqui vale D, aqui vale H, aqui é 90 e aqui é alfa. Presta atenção aí, hein? D, H, esse pedaço não me interessa, alfa e 90. Legal, o que eu posso fazer, então, com esse triângulo? Porque o meu objetivo é fazer uma conservação de energia. Eu vou falar que o tanto de potencial gravitacional que esse cara perdeu é o tanto de cinética que ele ganhou. Não tem atrito, né? Conservação de energia. Então eu posso falar que o MGH, H é essa altura aqui que ele desceu, tem que ser igual a MV2 sobre 2. MV2 sobre 2. Beleza, e MV2 aparece aqui, hein? Então vamos mexer. Eu preciso descobrir só o H. Como é que eu descubro o H? Eu posso fazer o seno de alfa, beleza? Se eu fizer o seno de alfa, eu vou fazer aqui embaixo, ó. O seno de alfa, naquele triângulo retângulo, vai ser justamente o cadeto oposto, que é o H, sobre o D. Então quem que é o H? É D seno alfa. O H é D seno de alfa. Então eu jogo isso aqui, ó. Vou jogar até esses dois multiplicando também. Então eu vou ter que 2MGH, que é o quê? D seno alfa. Então o H é D seno alfa. D seno alfa. Isso é igual a MV2. MV2. E aí? Joga essa relação aqui. Onde aparece MV2 aqui, eu vou colocar o quê? 2MGD seno alfa. Então como é que fica a nossa tração? Vai ficar 2MGD seno alfa. MGD seno alfa, dividido por L. Mais MG coseno alfa. Já melhorou na cara disso aí. Só que se você for nas alternativas, não tem resposta assim. Temos que mexer um pouco. Vamos mexer naquele cosseno de alfa. Como? Então olha só. Vou prolongar essa horizontal aqui, ó. Beleza. Vou fechar aqui, ó. Traço uma vertical. Então aqui formou 90 graus. Vamos localizar esse ângulo alfa aí. Aqui dentro. Então olha só. Aqui a gente tem que é alfa, né? Então vamos continuar isso aqui, ó. O alfa é entre essa direção. Acompanha comigo aqui, ó. Entre essa direção. E a direção do plano, ó. Essa direção vertical aqui, ó. Então aqui, ó. O alfa tá aqui, ó. Entre essa direção. Beleza, gente? E essa. Então aqui também é alfa, ó. Por quê? Ângulo OPV, oposto pelo vértice. Deixa eu até fazer melhor essa vertical aqui, ó. Beleza? Tá vendo o peso aqui, né? Aqui, ó. Isso. O alfa tá aqui. OPV, o alfa tá aqui. Alterno interno. O alfa tá lá em cima. Olha só. O alfa tá lá em cima. Alterno interno. E aí o que eu posso fazer? Uma trigonometriazinha aqui, galera. Porque isso aqui vale quanto? Isso aqui é o H. Que H equivale D seno alfa. É ou não? Eu só projetei pra cá. E isso aqui vale L. É ou não é? A minha hipotenusa. Então tá rolando. Eu posso fazer. Vou destacar esse triângulo ali pra gente visualizar ele melhor, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Esse cara aqui é alfa. A gente acha um longo alterno interno ali. Aqui é H. E aqui é L. Olha só que beleza. Aqui, ó. L. Complemento do fio. Então eu posso fazer um cosseno de alfa aqui. Se eu fizer um cosseno de alfa, isso aí vai ser o quê? H sobre L. H sobre L. O que é quem? O que é H? D seno alfa. Então isso aqui é D seno alfa sobre L. D seno alfa sobre L. Então, ou seja, onde aparece cosseno de alfa ali, eu posso colocar o quê? D seno alfa sobre L. Como é que fica a minha conta, então? Então, o T vai ser 2MG d seno alfa sobre L mais MG vezes o cosseno de alfa, que é quem? D seno alfa sobre L. D seno alfa sobre L. Onde é que ficou isso? 2MG d seno alfa sobre L mais MG d seno alfa sobre L. 3MG d seno alfa sobre L. Então isso aí é 3MG. Ele escreveu assim, né? D sobre L seno alfa. Essa. Esse é o meu gabarito, galera. Só marcar o X. Questão boa, né? É difícil. Envolve muita coisa. Conservação de energia dinâmica no movimento circular. Você tem que sacar, né? Você tem que transformar aquilo ali. Então tem que jogar uma geometriazinha aqui pra esse triângulo. Muito legal, muito elegante a questão. Galera, então é isso aí. Muitíssimo obrigado pela atenção. Terminamos mais uma questãozinha de leis de Newton e do ITER pra galera dos vestibulares militares. Valeu, galera, e até a próxima aula.